É um prazer de homenagear Dira Paz. O que significa essa homenagem? Sabe que eu fiquei muito tocada com a seleção dos filmes que eles fizeram. Eu acho que eu nunca tinha visto um pupurri dos meus filmes sendo feito assim. Não dá pra ver a notícia! O empresário Paulo Alberto Volkers, que pede três anos no seu projeto. Briga termina o morte de um empresário. Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! E também faz uma desgraceira pesca. E aí, faz o que nesse cabelo? Corta esse negócio e depois vim lá. Corta assim, vai ter as pontinhas de vidro. Não, meu filho, a rama é tudo e vim lá. Qual é a cor que é dentro desse cabelo, hein? Uma coisa meio amarela. Uma coisa até puxa, não é isso? Não, não. Uma coisa mais linda. Um amarelo e manga. Eu já vi, assim, programas do Canal Brasil, mas aqui em Rondônia, região norte, estão afim com a nossa realidade no Pará. E eu sei da importância dessa homenagem deles. Eu me sinto uma representante da nossa região. Não só pelos meus traços físicos, mas também pela minha trajetória artística. Eu comecei fazendo cinema no Pará. Eu tinha 15 anos nessa época, e eu tava decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Se eu ia seguir minha carreira de engenheira, como eu tinha pensado, ou se eu me tornaria atriz. E eu decidi ser atriz. Eu acho que eu decidi pela carreira certa. Eu acredito que só a arte é capaz de transformar. E... Então isso me deixou muito tocada, eu acho que você ter uma oportunidade de jovem, eu me sinto uma pessoa jovem, ter uma homenagem como essa em Rondônia, Porto Velho, no lado do Brasil, onde pouquíssima gente vem, eu me sinto muito privilegiada e honrada mesmo, isso me emocionou mesmo. Você coordena o festival no Pará, o Festival de Belém, traçaria um paralelo entre esse festival daqui e o de Belém? Olha, em primeiro lugar, eu acho que os festivais surgem de uma profunda necessidade do lugar, de ter uma experiência audiovisual, você vê que o público lota, o público ele quer ver cinema. O que eu percebo é que, por exemplo, tanto Belém, quanto Porto Velho, quanto Macapá, Manaus, enfim, todas as outras capitais do norte, elas têm assim um cenário maravilhoso e grandioso que é a Amazônia, mas ao mesmo tempo cada cidade tem sua identidade cultural. Então, o Festival de Cinema, ele se torna fundamental porque ele preserva a identidade cultural do lugar. O Cinema Amazônia está com uma mostra Pará, que vai acontecer agora no sábado, e tu estás sendo homenageada, tu acreditas que isso é um passo para um intercâmbio maior de cinema entre Rondônia e Pará, pelo menos nos seus festivais? Eu acho que esse intercâmbio já está acontecendo aqui no Cine Amazônia, e a gente também tem que devolver, eu acho, essa gentileza, esse carinho, no próximo Festival de Belém do Cinema Brasileiro. Esse intercâmbio, ele tem que acontecer e ele tem que acontecer urgentemente, porque, como eu estava falando, eu acho que cinema, ele é uma forma de expressão. E toda forma de expressão, ela é política, social, cultural, e nesse sentido a gente tem que estar atento para as situações todas que nos envolvem, que é a realidade da Amazônia, que é uma realidade limite, a gente tem que tomar uma atitude, e a outra é você fazer valer os talentos que nascem dessas cidades por onde o cinema passa.